Olá telespectadores, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os melhores desenhos da TV Colosso, então deixa o like e se inscreve no canal, sem mais demora vamos para o vídeo. As tartarugas ninjas. A criação do desenho das tartarugas ninja foi para vender brinquedos, mas antes das tartarugas virar desenho e brinquedo, foi primeiramente nos quadrinhos que elas conquistou a simpatia dos jovens, logo no lançamento do desenho. A série virou febre com o seu humor irreverente e personagens incríveis a série animada fez e faz muito sucesso até hoje. X-Men Professor X é o mentor de um grupo de heróis que nomeou de X-Men. Em equipe, eles precisam lidar com as diferenças entre eles e proteger um mundo que os odeia. A série traz a formação clássica dos X-Men durante os anos 90 e também versões animadas para os principais arcos do universo mutante nos quadrinhos, conhecidas por retratar questões sociais. Homem-Aranha Responsável por marcar uma geração, essa série animada tinha o poder de prender o público em uma teia de aventuras. Estreando em 1994, Homem-Aranha foi exibido no Brasil pela Rede Globo e pela extinta Fox Kids. Foi exatamente a partir daquele ano que muitas pessoas conheceram o herói e se tornaram fãs dele até os dias atuais. Thunder Cats Os habitantes do planeta Tundera evacuam o lugar pouco antes de ele ser destruído. Eles estavam sendo perseguidos por um bando de mutantes. Porém todas as naves que escaparam foram destruídas exceto uma. Somente um pequeno grupo de Thunder Cats sobrou vivo, com pouca energia. A nave comandada por Jaga, pousou no planeta mais próximo. Eles precisam defender o olho místico de Tundera, a fonte do poder dos Thunder Cats. E disse, pelos poderes de Greyskulls. Eu tenho a força! He-Man Foi uma das séries animadas mais populares da década de 1980. E é considerada cult até os dias atuais. A história se passa no planeta fictício de Eternia. Um planeta de magia e fantasias. Seu personagem principal é o Principiada. Filho dos governantes de Eternia. O rei Randor e a rainha Marlena. Sempre que o Principiada levanta a espada mágica e grita. Pelos poderes de Greyskulls. Ele é dotado de fabulosos poderes secretos que o transformam em He-Man. O homem mais poderoso do universo. Os cinco poderes unidos formam o grande campeão da Terra. O Capitão Planeta. Capitão Planeta. Cinco adolescentes. Que a princípio não possuem quase nada em comum. Decidem unir forças para lutar por um objetivo maior. Salvar o planeta Terra. Além de planejarem maneiras de tornar a sociedade mais sustentável. Quem comanda essa super missão é o super herói Capitão Planeta. Então é isso telespectadores. No próximo vídeo eu vou trazer mais temas interessantes não perca.